Bom dia pessoal de Licínia, toda a região. Hoje é 9 de junho, sábado, de 2018, filmando esse mur de pedra. Sai dali, sobe. Por que, né, filmando um simples mur de pedra? O que significa isso aqui? A nossa história, o nosso passado. Esse muro de pedra foi feito pelos escravos. Escravos, isso mesmo. Estamos aqui nas areias, mostrando esse muro dos escravos. Quando os coronéis, os homens ricos, compravam terra, eles faziam a demarcação de terra com pedras. Com pedras, quem que fazia? Os escravos. Esse muro, ele é quilométrico. Os escravos é que faziam esses muros. Na época, não tinha cerca de arame, as coisas eram difíceis. Eles faziam esse muro aqui, para demarcar a terra, para os seus coronéis, as pessoas que eram donos dos escravos. Os escravos eram considerados uma mercadoria. E eles punham os escravos, colocaram essas pedras sob pedra, para marcar a divisa das terras que eles compravam, a divisa das propriedades. Então, os escravos é que fez esse muro. Ele some de vista. Some. Ele vai para o mato, para a serra dentro. Ele é quilométrico. Esse muro dos escravos. Estou mostrando aqui, muro dos escravos, aqui nas areias, sábado, par da tarde. É bonito se ver, né? Mas foi muito sofrido. Eles passaram fome aqui, sede, para fazer os luxos, os caprichos, dos coronéis, dos homens naquela época. Então, está aqui, filmado, contado a história dessa parede de pedra feita para marcar terra. Não tinha cerca de arame. Isso há mais de 200 anos. Aí punham os escravos para fazer esses muros de pedra para demarcar as terras, as propriedades que eram compradas. Muita tristeza, né? Mas está aqui, filmado, contado a história, aqui nas areias. Um muro de pedra feito pelos escravos. Fica com Deus. Termino por aqui. É um pouco triste a gente contar essas histórias de sofrimento, mas não pode ser esquecido que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Esse muro de pedra que os escravos fizeram aqui. Lugar harto. Muito difícil chegar aqui. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Está filmado, mostrado. O muro dos escravos aqui nas areias. Fica com Deus. Um abraço. Termino por aqui. Fica com Deus. Isso aqui faz parte da nossa vida, da nossa história. Um abraço.